Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de um milhão de empregos foram perdidos este ano. Baixa nas vendas pode diminuir contratação de temporários para o final de ano. 415 agências bancárias estão fechadas em virtude da greve. Conheçam dos canteiros de obra da usina de Belo Monte. Rodovia Augusto Montenegro terá trecho interrompido. Curro Velho abre inscrições para cursos. Os benefícios da água de coco. Nossas homenagens pelo dia do poeta. Instituto Estadual Carlos Gomes completou 120 anos de existência. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre endividamento. Hoje é terça-feira, 20 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de mercado de trabalho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que mais de um milhão de empregos foram perdidos somente este ano. 2015 foi o pior dos últimos 20 anos. A atual crise que o país está passando já afetou inúmeros setores. E o mais recente foi na geração de empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil já perdeu quase um milhão de empregos em um ano. Existe mais de 900 mil vagas formais a menos do que tinha há 12 meses. O que mostra uma piora de 2,37% no nível de emprego formal. No Pará, o emprego formal teve queda de 1% em 8 meses. Segundo o Diese Pará, o saldo negativo é de 8.169 postos de trabalho. Entre janeiro e agosto de 2015, foram registrados mais de 238 admissões, contra 249.946 desligamentos no Estado. O setor da construção civil foi o que apresentou a maior queda, com 4,94% das demissões. Em Belém, o Portal do Trabalhador recebe em média 1.200 pessoas por mês em busca de emprego. Seu José procura uma vaga há seis meses. E segundo ele, a oferta está difícil. Com certeza está difícil. A gente anda muito atrás, muitas portas fechadas para a gente. Então a gente corre muito atrás, muito atrás mesmo. Jonathan também encontra dificuldades para conseguir um emprego. Está muito difícil arranjar emprego. Principalmente com o que está acontecendo hoje atualmente, com a crise da economia. O isso está prejudicando muito e facilitando a busca que muitos consigam arranjar emprego. E é muito competitivo o mercado de trabalho hoje em dia. O Portal do Trabalhador realiza inúmeros serviços, como emissão de carteira de trabalho, orientações no currículo, além de encaminhar a população para o mercado de trabalho. Enquanto não há nada estável, a opção é ter uma fonte de renda. Eu, pelo menos, tenho uma banca de bombom que não tinha o trabalho, para manter a família, porque hoje o desemprego está difícil. Então a gente tem que ter alguma renda para manter a família, para ter alguma coisa para comer em casa. E ainda falando de mercado de trabalho, preocupados com a queda nas vendas, empresários dos diversos setores da economia pretendem diminuir o número de temporários para este final de ano. Segundo um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, nove em cada dez empresários dos setores do comércio varejista e de serviços, o que corresponde a 88%, não contratarão e nem pretendem reforçar o quadro de funcionários nesta época do ano. Entre esses empresários, quase metade afirmou que sua equipe de trabalho será suficiente para atender a demanda de final de ano, eliminando assim a necessidade de contratação de mais funcionários. O levantamento mostrou que 49% dos empresários alegam que estão satisfeitos com a equipe e que ela consegue atender o volume de clientes. Outros 11% afirmam estarem inseguros devido a um histórico de vendas retraídas este ano. Considerando o faturamento dos últimos três meses, terminados em agosto, 48% afirma que os resultados ficaram abaixo do esperado. Para 45% da amostra, os resultados das vendas em 2015 serão piores que no ano passado. E outros 28% acreditam em níveis de vendas iguais ao ano de 2014. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar desta homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. Existe um crescente número de pessoas que não conseguem honrar suas obrigações financeiras. O planejador financeiro Pedro Loureiro conversou com Carolina Guimarães e fala sobre a pressão financeira que vive o paraense. É grande o número de inadimplentes no Brasil. As pessoas não estão conseguindo se planejar e acabam se endividando cada vez mais. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. O que se deve a esse número elevado de inadimplentes? Isso é a soma de vários fatores. Não existe assim um sozinho que provocou essa inadimplência. Vamos imaginar que nos últimos 13 a 15 anos o brasileiro teve o aumento da sua renda, o aumento da disponibilidade de crédito e a facilidade para contrair esse crédito. De um lado você coloca essa situação, ou seja, financeiramente possível contrair crédito e comprar. Do outro, algumas necessidades históricas que a população tinha. Geladeira, fogão, televisão. Pessoas que compraram sua primeira geladeira aos 50, 60 anos de idade. Pessoas que foram comprar também seu primeiro fogão em 40, 50 anos de idade. Isso é impressionante, porque não é a nossa realidade, mas é a realidade de grande parte da população brasileira. Então, foram pessoas que vinham com demandas, com necessidades básicas de décadas, de uma hora para outra. Viram sua renda aumentar, junto com a renda, a possibilidade de tomar dinheiro emprestado e tomar dinheiro emprestado, muitas vezes, num valor, num volume maior do que podia. E por que isso acontece? Porque o brasileiro não tem educação financeira, isso não é culpa do brasileiro. Isso é da nossa sociedade, que educação financeira se aprende na escola e em casa. Então, somando tudo isso, o que aconteceu? O crédito fácil fez com que as pessoas devessem mais do que elas podiam pagar. E o que acontece? No médio prazo, que foi o que aconteceu, isso estoura. Na primeira mini crise, pequena crise, estoura. Então, hoje o brasileiro está vendo a taxa de juros aumentar um pouquinho, o desemprego aumentar não está muito alto, mas aumentou. Quer dizer, a crise mundial refletindo no Brasil de uma forma também intensa, porque o Brasil não estava preparado para essa crise, o que é que acontece? Estoura na adimplência. Então, na verdade, são vários fatores que, somados, criam isso daí. Então, resumindo, se a gente olhar, o brasileiro nunca teve uma renda tão alta, em toda a sua história, nunca teve um crédito tão fácil, nunca teve tanta facilidade de crédito, isso na sua história toda, e, do outro lado, nunca deveu tanto. Nós nunca tivemos uma inadimplência tão alta quanto a que nós temos agora. Inadimplência das famílias e das empresas. Agora, também o que preocupa é que a maior parte dessas pessoas que estão inadimplentes são idosos. Por que são os idosos os mais afetados, digamos assim? Da mesma forma, são pequenas coisas que somam. Primeiro, eles têm renda, os idosos estão aposentados. A aposentadoria é um dinheiro líquido e certo todo mês, e isso facilita a tomada de crédito, principalmente o consignado. Os mais jovens, ou estão no mercado informal, dificultam o crédito, não impossibilita, mas dificulta e encarece, ou estão demitidos, pessoas que vieram perdendo emprego, ou simplesmente apenas pedem que os mais velhos tomem o empréstimo em seu nome, porque, para quem tem uma renda certa, o empréstimo sai mais barato. Então, o que é que acontece? As pessoas da família acabam usando o crédito dos mais idosos para tomar dinheiro mais barato, ou simplesmente para tomar um dinheiro que não conseguiriam tomar o crédito. Aí, o que é que acontece? Some a isso que as pessoas mais idosas têm despesas de saúde maiores que os outros, têm uma série de coisas que o dinheiro para eles torna-se mais necessário. E várias vezes, mas várias vezes mesmo, os idosos fazem um consignado, fazem um empréstimo para pagar tratamento de saúde. Porque o serviço público, o poder público, não oferece saúde nem mediana, quanto mais de qualidade. E não oferece os medicamentos também, apesar de ter muitos programas, não oferece tudo. Então, às vezes o idoso está endividado porque pegou dinheiro para subir neto, filhos, ou porque pegou para suprir necessidades básicas, inclusive necessidades de saúde. Então, estoura com eles. Agora, também é grande o número de pessoas que utilizam o cheque especial. É um crédito que está ali disponível e a pessoa vai e utiliza. Utiliza de uma forma também sem entender como funciona, sem entender os juros que são muito altos. Então, para essas pessoas, qual seria a dica? Olha, primeiro lembrar. Muita gente diz que o Brasil tem os juros mais altos do mundo. Não tem. Tem um dos mais altos. Mas isso daí não torna o dinheiro barato. O que é que acontece? Essas pessoas tomam o dinheiro fácil, usam algumas linhas erradas, por exemplo, o cheque especial. O cheque especial é para você usar hoje sabendo que amanhã ou depois você cobre. É uma taxa para um, dois dias. Para você ter uma ideia, se você usar cinco, seis dias do cheque especial, você já pagou mais juros do que um CDC mensal. Então, as pessoas usam o crédito errado e para motivos errados. Quem frequenta agência bancária sabe que tem banco que no final de janeiro, início de fevereiro, começa a oferecer antecipação do décimo terceiro salário. Você não sabe nem se vai estar empregado no final do ano, mas já gastou por conta. Aí a gente volta no quê? Na educação financeira. E tem um outro detalhe. A pessoa tem uma dívida, vai saudar essa dívida. Então, às vezes, está devendo para A, vai com B para pegar um dinheiro. Em vez de pegar apenas o dinheiro para saudar a dívida, já pega um pouquinho a mais para gastar. Você vê que as lojas de departamento, aquelas que têm cartão próprio, o que é que elas fazem? Onde é o setor que você renegocia a dívida? No último andar, no fundo da loja. Por quê? Porque você já sai com o crédito liberado para ir comprando de novo. Nem resolver um problema, já está com outro. Então, o problema é esse. As pessoas usam as linhas erradas para motivos errados. No caso, então, o que seria mais viável para as pessoas? Qual seria a recomendação? Nesse momento, só tomar o dinheiro, aquela dívida que a gente chama de dívida boa, para reformar uma casa, reformar uma casa quando precisa mesmo, para fazer um curso, para coisas que são, de fato, necessárias. No momento de crise, você tem que ter prudência redobrada. Quem está devendo, corre para renegociar em boas condições da renegociação. Porque, lembre-se, se você quer pagar, o outro quer receber. Então, ele também está disponível para facilitar um pouco. Então, renegocie. Dentro do que você pode pagar, não adianta assumir um compromisso que não vai conseguir. E quem não está devendo, deixa para dever em outro momento. Não é a hora de fazer dívida. Ok, Pedro. Muito obrigada. Nós conversamos agora com o planejador financeiro, Pedro Loureiro, que está conosco todas as semanas. E se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. E agora vamos falar do setor bancário em greve. Aqui no Pará, a paralisação atinge 415 agências. A categoria pede reajuste de salário. Hoje é o 15º dia de paralisação. Segundo o Sindicato dos Bancários do Pará, a greve já atinge 415 agências de bancos públicos e privados, o que representa uma adesão de 84% das agências bancárias do Estado. Em todo o Brasil, mais de 12 mil agências bancárias permanecem fechadas. Entre as principais reivindicações, a categoria pede reajuste salarial de 16%, além de planos de cargos, carreiras e salários. Eles também pedem vale alimentação, refeição, auxílio creche e babá. A Federação Brasileira de Bancos informou que aguarda uma nova proposta dos bancários para prosseguir nas negociações que resultem em acordo. A greve ainda não tem previsão para terminar. E ainda falando em greve, os professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, decidiram na noite desta segunda-feira, suspender a greve e retomar as aulas na próxima segunda-feira em Santarém. A decisão foi pelo retorno às atividades de forma unificada em todo o país, porém, não houve avanços nas negociações com o governo e as reivindicações não foram atendidas. Nas pautas locais, os professores queriam melhores condições de trabalho e melhorias na estrutura dos prédios. E agora o assunto é saúde. Militares do Exército atuarão em uma força-tarefa contra o mosquito da dengue em Roraima. Tamela Almeida tem mais informações. Cerca de 125 militares vão se unir a 112 agentes de endemias em Boa Vista para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Segundo a SES, uma ação de combate é preventiva e tem o principal objetivo de evitar surtos na capital. A operação começa nesta terça-feira no bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista. Até dezembro, cerca de 146 mil residências serão visitadas. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Uma portaria do Ministério da Agricultura publicada no dia 9 de outubro no Diário Oficial da União suspendeu por 120 dias a proibição de pesca de várias espécies de peixes durante a reprodução, o chamado período de defeso. Com isso, pescadores no Amapá poderão realizar a atividade pesqueira nas bacias hidrográficas no Estado. Segundo informações do Ministério da Agricultura, a suspensão do período de defeso que aconteceria de 15 de novembro de 2015 a 15 de março de 2016 ocorre porque durante os 120 dias será feito um recadastramento com todos os pescadores artesanais e também uma revisão dos períodos de defeso em diversas regiões no Brasil. Fala-se muito sobre a hidrelétrica de Belo Monte e as dificuldades de instalação e ajuste de suas condicionantes assim como os processos sociais, físicos, culturais e econômicos que atravessam os povos que habitam o entorno do lugar. Nesta reportagem produzida pela equipe da TV Nazaré em Altamira vamos conhecer como funciona a quarta maior hidrelétrica do mundo. Nossa equipe de reportagem em Altamira foi conhecer um dos canteiros da obra. Formada por dois reservatórios e duas casas de força Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica do mundo com potencial energético de 11.233 megawatts de energia cada canteiro de obra tem um papel fundamental na capacidade energética da usina o sítio pimental guarda o vertedouro o reservatório principal e a casa de força complementar A casa de força complementar é formada por seis turbinas com capacidade de gerar 233 megawatts de energia o que corresponde a 3% do potencial energético da usina quando liberada a licença de operação a energia deve primeiramente ser gerada aqui Nesse sítio nós temos uma casa de força composta de seis turbinos do tipo bulbo que vão gerar 233 megawatts de energia que representa apenas 3% do total da usina mas elas têm uma importância porque elas vão aproveitar a água que tem que passar para a volta grande do Xingu que chama-se vazão sanitária então a gente aproveita essa água que tem que passar para manter a vida na volta grande do Xingu e gera energia Além disso nós temos as barragens de contenção laterais que também tem a finalidade de formar o reservatório principal que é o reservatório Xingu O vertedouro com 18 comportas regulará a água que passará para o reservatório principal que será formado depois da licença de operação Ele operará no que a engenharia define como usina fio d'água Controlada pelo vertedouro esse processo deve possibilitar o mínimo de inundações diárias O vertedouro tem essa estrutura com 18 comportas que tem a finalidade de regular o nível do reservatório e tem a capacidade de deixar passar uma vazão decamilenar de 62 mil metros por segundo se for necessário sem provocar nenhuma elevação de nível à montante da obra A usina vai garantir uma vazão sanitária de 700 metros por segundo durante todo o tempo O que ocorre é que aqui no Xingujo nós já registramos vazões de 300, 400 metros por segundo Então, essa vazão que vai estar sempre regulada em 700 metros por segundo ela vai garantir uma condição melhor do que já foi registrado em alguns períodos de seca do Rio Xingujo O barramento do rio, nós temos a estrutura quando eu disse que tem secadeira, barragem, hora em elevação e vamos concluir as duas ensecadeiras agora no mês de setembro ainda mas a barragem definitiva de Pimental é para 2016 mas para a formação do reservatório sim agora no mês de setembro está tudo concluído A água do reservatório principal passará por este canal para o sítio Belo Monte onde 97% da energia elétrica será gerada Para garantir o tráfego de veículos pela rodovia foi construída uma ponte sobre o canal Segundo a nossa energia, apesar do barramento do rio a volta grande não secará e a navegabilidade continuará normalmente A principal função de Pimental é fazer a contenção do rio para a formação do reservatório que vai permitir o escoamento dessa água até ela chegar na casa de força lá de Belo Monte No entanto, Belo Monte recebendo essa água permite que Pimental também gere energia com esse pequeno desnível que está sendo feito para a casa de 12 metros aqui São tipos de turbinas diferentes uma adequada para grandes desníveis que é o caso da turbina France de Belo Monte e outro para pequenos desníveis que é o caso aqui de Pimental Mesmo assim, a energia gerada em Pimental que serviria 3% do que nós vamos gerar ela é suficiente para uma cidade praticamente do porte de Belém Por causa da necessidade de concluir o barramento do rio foi necessário também a construção do sistema de transposição de embarcações Ele será usado para viagens para Altamira por todas as pessoas que moram abaixo do barramento do rio Segundo a Norte Energia 82% das obras civis da hidrelétrica já estão concluídas O rio Xingu vai ser totalmente fechado e a navegabilidade está sendo possibilitada através do sistema de transposição de embarcações Nós temos um sistema para pequenas embarcações e um sistema para grandes embarcações A maior balsa que nós temos aqui na região é de 35 toneladas e o nosso sistema tem uma capacidade bem superior a isso Nós imaginamos que íamos gastar 30, 40 minutos na transposição dessas embarcações Mas com o aperfeiçoamento das técnicas e a prática do pessoal hoje estamos transportando embarcações com 14 minutos Então isso também veio ajudar a navegabilidade do rio ao invés de se fazer uma eclusa que é uma estrutura geralmente utilizada para transpor hidrelétricas, barramentos A maior parte da energia da usina será para consumo residencial 70% foi vendida a 27 distribuidoras de energia elétrica 10% atenderão a empresas autoprodutoras sociais da nossa energia e 20% serão negociadas no mercado livre Caso a licença de operação seja liberada em março, Belo Monte já estará gerando energia comercial Nós estamos para os 97% de energia do empreendimento mantendo a data do contrato de concessão Ou seja, em março de 2016 vamos estar gerando em Belo Monte Estão abertas as inscrições para as oficinas de outubro e novembro do Curro Velho e da Casa da Linguagem Mais de 40 vagas em diversas expressões artísticas são disponibilizadas Carolina Guimarães tem mais informações Os interessados em participar das oficinas de linguagens artísticas devem se inscrever nos próprios locais onde as oficinas serão ministradas Na Casa da Linguagem e no Curro Velho O horário de inscrição é de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde até o dia 23 de outubro Alunos de escolas públicas e infocentos não precisam pagar a taxa de inscrição mas devem apresentar o comprovante de matrícula Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E você acompanha ainda nesta edição os benefícios da água de coco Nossas homenagens pelo dia do poeta Instituto Estadual Carlos Gomes completou 120 anos de existência Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre educação A Universidade do Estado do Pará Oferta 40 vagas no processo seletivo do curso de licenciatura em letras Carolina Guimarães tem mais informações A turma começa no primeiro semestre de 2016 Para concorrer às vagas é necessário ter conhecimento básico em libras E em 2015 estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou curso equivalente As vagas são disponíveis para ouvintes e também surdos As inscrições seguem até o dia 12 de novembro no site da Universidade do Estado do Pará Que é www.epa.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E ainda falando sobre educação O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP Disponibilizou um número de telefone para que os estudantes Tirem suas últimas dúvidas sobre o Enem Quem tem mais informações é Larissa Cristina Marcos, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram no Enem 2015 Eles farão a prova neste final de semana, nos dias 24 e 25 Durante esta semana, quem está se preparando e tiver alguma dúvida Vai poder ligar direto para o 0800-616161 Este é o número disponibilizado pelo INEP Para que os candidatos possam tirar qualquer dúvida referente ao Enem 2015 O 0800 funciona de 8 da manhã até as 20 horas E vai funcionar, inclusive, durante este final de semana Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E vamos homenagear Belém em seus 400 anos E você pode participar dessas homenagens Envie para nós fotos de locais que você aprecia aqui na cidade O WhatsApp é o 988023444 E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias Toda segunda e sexta-feira as fotos enviadas por você A água de coco é uma rica fonte de nutrientes E muito encontrada aqui na região Nesta reportagem você vai conhecer os seus benefícios A água de coco é uma grande fonte de nutrientes E traz inúmeros benefícios à saúde A água de coco é considerada um isotônico natural Ela hidrata, ela repõe os minerais Que geralmente são perdidos pelo suor Durante a prática de atividade física Ela tem uma série de vitaminas como complexo B Vitamina C Tem também os minerais potássio, cloro, magnésio, sódio Que fazem justamente a reposição desses eletrólitos Durante a atividade física Suas propriedades nutricionais trazem benefícios para a pele Sim, por ela conter também vitamina C Já que a vitamina C é um antioxidante Então ela faz bem para a pele Além de hidratar, por ser uma água Os praticantes de exercícios físicos Devem ter a água de coco Como aliada para cuidar da saúde O praticante de atividade física Dependendo do tempo de duração dessa atividade física E da intensidade Ele deve ser hidratado E nada melhor do que um isotônico natural Que é a água de coco Para justamente fazer a reposição desses sais minerais Que são perdidos pelo suor Pedro é professor de educação física E sempre recomenda a ingestão de água de coco Para seus alunos Os alunos que vêm para cá Para Batista Campos correr, caminhar Sempre recomendo, né? Tomar uma água de coco depois do treino Para se reidratar de novo Para repor o líquido que perdeu durante a atividade física De acordo com a nutricionista O mais indicado é só tomar a água de coco De um a três copos de 200 ml por dia A polpa não é recomendada Pois tem muitas calorias A polpa de coco deve ser consumida Sendo que com moderação Até mesmo por ser um alimento calórico Ele contém um alto índice de carboidratos E também de lipídios Então deve ser consumido com moderação A ingestão de água de coco É fundamental para o corpo humano Mas as pessoas que têm problemas renais Ou diabetes Devem ter alguns cuidados Pessoas que têm diabetes Devem consumir moderadamente água de coco Um copo de água por dia Por conta de ter a glicose alterada Já que a água de coco contém glicose também E no caso dos pacientes renais Pessoas que têm problemas renais Eles devem também consumir moderadamente Já que a água de coco tem bastante potássio E os pacientes renais Por ter a sua função de eliminação prejudicada Devem consumir essa água de coco com moderação E agora nós vamos falar de clima O sol e o calor predominam em Rondônia O Serviço de Proteção da Amazônia Prevê que na capital Porto Velho Vale do Jamari e Vale do Guaporé O tempo será de céu variado Entre claro e parcialmente nublado Com ocorrências de pancadas de chuva E trovoadas nem áreas isoladas No período da tarde e noite Na região central e todo o sul do estado O céu varia de claro e parcialmente nublado Com possibilidade de chuvas rápidas Em áreas isoladas no período da tarde Mas o calor continua intenso em todo o estado E agora você acompanha a previsão do tempo Para amanhã na Amazônia A quarta-feira será quente E parcialmente nublada na capital do Maranhão Os termômetros marcam temperatura mínima De 26 graus e máxima de 33 No município de Altamira No estado do Pará O clima fica encoberto E o sol aparecerá entre nuvens A temperatura mínima será de 25 graus E a máxima de 36 E em Tangará da Serra No estado do Mato Grosso O tempo fica ensolarado E sem previsões de chuva A temperatura mínima fica em 27 graus E a máxima em 39 E agora vamos falar da interdição da rodovia Augusto Montenegro Aqui em Belém Que terá outro trecho interrompido Em virtude das obras do BRT Tamela Almeida tem mais informações A interdição na Avenida Augusto Montenegro No trecho que vai do Conjunto Coab Até o Entroncamento Será mantida Segundo a SEUB A data inicial para a liberação Seria no dia 19 de outubro Mas devido a algumas intervenções No local das obras A data foi prorrogada Ainda de acordo com a Secretaria Municipal De Urbanismo A nova data para a liberação da via Será no dia 15 de novembro Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias Hoje é celebrado o Dia do Poeta No dia 20 de outubro de 1976 Surge em São Paulo O Movimento Poético Nacional Na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor Paulo Menotti Delpitcha Para marcar a data Nossa equipe conversou com um dos novos poetas paraenses O poeta usa da sua criatividade, sensibilidade Vivência para escrever sobre tudo E o Estado do Pará tem uma grande honra De ter um grande poeta no seu seio Que é Carlos Corrêa Que está aqui ao meu lado Eu digo poeta porque na verdade A poesia permeia todos os seus trabalhos Eu queria perguntar uma coisa muito séria Por que você se considera um poeta? Bem, uma pergunta difícil Pergunta difícil e poética também Eu costumo dizer que eu passei a me sentir poeta A partir do momento que as pessoas me identificaram como poeta Não é um título que a gente se auto impõe É um título que você recebe Então eu fui exercitando o meu trabalho com poesia Poesia da palavra, poesia musical, poesia cênica E as pessoas foram me reconhecendo como poeta E foram me tratando como tal Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre nem triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Não sinto gozo ou tormento Atravesso noites e dias no vento Se desmorono, se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa ritmada E um dia Estarei mudo Mais nada Você tem sua profissão Você é jornalista formado E como foi que você começou Porque para as pessoas se identificarem como poeta Existe todo um trabalho Como foi que você começou a se identificar com a poesia mesmo? Bem, o exercício da escrita do poema Foi o meu primeiro trabalho artístico E começou muito cedo Começou com 11 anos de idade Graças a um concurso no colégio Um concurso de um professor de redação E fui desenvolvendo a minha carreira profissional Mas sempre fazendo esse exercício da escrita do poema E quando eu publiquei o meu primeiro livro O meu primeiro livro publicado foi um livro de poemas Na década de 90 Aí não teve mais jeito Não tinha como mais fugir desse exercício E venho investigando as formas muitas De ser poeta desde então Agora a poesia Particularmente a sua poesia É uma poesia bem livre e bem diferente Porque você usa ela para questões sociais Você tem muitos trabalhos relacionados a isso Primeiro eu acredito que o poeta precisa ser um elemento a serviço da voz social Então adianta muito pouco ser artista, ser poeta Se você está buscando somente o aplauso, o engrandecimento, o título por vaidade E a poesia é uma ferramenta de denúncia, é uma ferramenta de confissão É uma ferramenta de auto-reconhecimento Então eu investigo muito a história do meu estado Do qual eu tenho muito orgulho E estou o tempo todo atento ao ser humano E o interessante é, por exemplo, você tem trabalhos educativos Você tem trabalhos lúdicos Você tem trabalhos de inclusão social Com pessoas deficientes Então é para você Quando você vê isso tudo Você vê no palco Você vê as pessoas aplaudindo Você vê as pessoas vivendo E que isso atinge o seu público Como é que você se sente? A inclusão é uma urgência Nós precisamos olhar para a pessoa com deficiência como ela de fato é Uma pessoa Por isso que quando a gente usa o termo pessoa com deficiência A palavra pessoa vem antes da deficiência E como todos, a poesia em todo lugar E também na pessoa com deficiência Muito E hoje, no dia 20 de outubro O dia em que se celebra o dia do poeta O que dizer? O que querer de presente? O que dizer para as pessoas? Eu vou usar um trecho de uma dramaturgia minha Eu escrevi um espetáculo teatral Homenageando o Antônio Taverná Inclusive, rendeu um espetáculo Que a TV Nazaré já transmitiu Que é o Suave Serenata Nessa minha peça eu digo que Quando a gente deixa um poeta morrer A gente deixa matar o poeta que está dentro de nós Toda vez que um poeta morre Morre um pouquinho do leitor do poeta Então celebrar o poeta É celebrar você mesmo É celebrar o que tem de melhor Dentro da sua alma Mesmo quando o poeta te coloca em contato Com algo que não é legal Ele está querendo que você descubra Coisas melhores em você Antes de ler um poema Faça uma prece Peça para quem sonos, sonetos Sonhos, soletre-se Antes de ler um poema Descalce o passo Vou apisa-se o universo Quando o verso se faz estrofe no espaço Antes de ler um poema Leia um poema Leia um poema Leia o que não se lê Antes de ler um poema Leia um poema Esse poema Que é você Que lindo Muito obrigada Carlos Parabéns pelo dia do poeta É sempre muito enriquecedor Conversar com você Sair daqui a gente já sai Mais rico de informação Mais rico de energia E de poesia Por que não? Muito obrigada Que bate-papo legal E a gente continua A gente vai ouvir mais uns trechos do Carlos Declamando suas poesias Caroline Guimarães Para o Nazaré Notícias O Conselho Municipal de Política Cultural de Belém Recebe inscrições até o dia 20 de novembro deste ano Segundo a Prefeitura de Belém Responsável pela seleção Por meio da Fundação Cultural do Município As vagas serão preenchidas Em segmentos setoriais e distritais O candidato precisa entregar A documentação necessária Prevista no edital Junto com a ficha de inscrição preenchida Mais informações sobre a inscrição No site da Fumbel E esta ficha de inscrição Deve ser entregue na sede da Fumbel Localizada na Avenida Governador José Malcher Número 295 Este ano o Instituto Estadual Carlos Gomes Completou 120 anos de existência A instituição atua na formação musical dos paraenses Hoje vamos conhecer a história do Instituto O Instituto Carlos Gomes Tem um papel importante no ensino da música no Pará Em fevereiro de 2015 Completou 120 anos de fundação O Instituto Carlos Gomes foi criado em 1895 Inicialmente como uma escola de música Dentro de um núcleo de belas artes No estado do Pará Que foi criado em Belém Era um conservatório de música dentro desse núcleo de belas artes A partir de então foi com a convite do governador do estado à época Trouxe o importante maestro Carlos Gomes para Belém no Pará Recebeu o nome de Carlos Gomes porque ele faleceu em Belém Ele ficou só nove meses aqui E se tornou depois o Instituto Carlos Gomes Em homenagem ao maestro Carlos Gomes Por ano são formados aproximadamente 30 alunos Nos mais diversos cursos oferecidos pela instituição O Instituto Estadual Carlos Gomes mantém cursos de formação em nível técnico E também ensino superior para instrumentistas, cantores e também regentes de banda Os níveis são diferenciados Você tem desde o nível de musicalização Que é para quem não sabe nada de música E entra para aprender desde o primeiro nível Até o nível superior Obviamente você tem para galgar esses níveis Você tem que passar por algumas provas Então atualmente existe no Instituto todos os níveis de ensino De educação musical Desde o início até o ensino superior Especificamente reconhecidos pelo Ministério da Educação O ensino técnico, profissionalizante O que a gente chama de médio técnico E o ensino superior Que é o curso de bacharelada em música Que oferta além dos instrumentos Canto e regência de banda E também composição e arranjo São 80 turmas 98 docentes E 1.614 alunos Muitos professores do quadro atual Já foram alunos da instituição E se sentem agraciados Por poder ensinar o que aprenderam Hoje em dia estar no quadro de professores É uma honra Nunca sonhei, aconteceu Foi um processo natural E me sinto muito gratificada De ver essa geração de novos cantores Já estarem por aí cantando E enfim Tendo o seu encaminhamento artístico De forma completa Então só posso dizer Que é uma honra muito grande Mateus é aluno há sete anos E diz que o instituto É fundamental na sua vida Sete anos, praticamente cresci Aqui no conservatório, no instituto E como almejo Uma carreira profissional na música É importantíssimo Já agora que o instituto E o superior Estou me formando no curso técnico E agora estou iniciando o curso superior No caso eu estou crescendo aqui E isso tem me ajudado bastante Na minha carreira e no meu futuro profissional Em 2014 o Instituto Carlos Gomes Passou por período de reformas Restauração e ampliação Hoje tem inúmeras salas de aula Biblioteca e um espaço anexo Além de formar muitos talentos musicais O Instituto Carlos Gomes Também realiza vários projetos sociais O instituto Juntamente com a Fundação Carlos Gomes Mantém projetos Com instituições conveniadas A partir do projeto Música e Cidadania Que é um braço do Instituto Carlos Gomes Nas regiões periféricas Da Grande Belém E municípios próximos Então as instituições conveniadas Elas recebem também professores e monitores Que atuam como educadores Dentro dessas instituições Promovendo o ensino musical Além disso O Instituto Juntamente com a Fundação Tem projetos com a Secretaria de Educação Que é concertos didáticos Música na escola Que leva as crianças também Para o Teatro da Paz É uma parceria com a Secretaria De Estado de Cultura Que levam crianças Estudantes das escolas municipais E escolas estaduais Para o Teatro da Paz Para assistirem concertos de música Daqui para a frente O plano é dar continuidade Aquilo que já é desenvolvido O Instituto quer manter O ensino superior Nós já temos o curso de bacharelado Quem sabe expandir para outros cursos De graduação em música Essa é uma ideia que a gente tem Expandir a quantidade de monitores Que existem nos interiores E continuar o trabalho Com o projeto Música e Cidadania Dentro da região metropolitana Oferta de ensino Completamente gratuito A toda a população Que sempre foi a marca do Instituto Um ensino de qualidade Sempre renovar Fazer com que as pessoas tenham acesso A um ensino de qualidade De excelência E produzir cada vez mais Músicos excelentes Para servirem A população Para servirem O Estado O Brasil E o mundo Onde quer que eles estejam O Brasil Essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para o nosso WhatsApp O número é o 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri